Todo mundo dizem que os olhos não vêm Se eu me matar, eu tô me acabando Pensando na gente E ainda muita gente fez amor Se tava tudo bom, você me deixou De vez nos ancravaçou Não vou me matar Quem já tá de férias, quem tá de boa? Vou morar no ar Beber pra suar A toda saudade que dá Volta a ver e me dá E eu vou morrendo, sofrendo o pé Não dá pra suar Pensando na gente E ainda tô aqui Levanto o copo, deixa a ser Eu vou morar Beber pra suar A toda saudade que me deu Desapareceu E ainda tô aqui 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 Só te seri na tigência E sem seri Sabia E a mesma coisa Espanha Não gostem que não Deixa esse cara Vai! Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu Pra errar Sabemos pra gente Pra dar Pra dar Do que adianta adorar Vamos, Maron! Vamos, Maron!